As autoescolas estão praticamente paradas. Sem gasolina suficiente para trabalhar, a prioridade mudou. Desde a semana passada a gente já vem reduzindo um pouco a quantidade de aulas devido a questão do valor do combustível. Não dá para a gente ficar abastecendo como temos o costume de duas ou três vezes por semana encher o tanque. Então a gente está tendo como prioridade o aluno que está se preparando para fazer prova, que já concluiu as aulas mínimas exigidas pelo DETRAN e que já está com prova marcada. E em um posto de Goiânia, uma cena incomum. Frentista sentado de pernas para cima e só dando a informação. A capital que demorou a sentir os efeitos da paralisação agora pode contar cada vez mais com a escassez do combustível. Tem posto que só está aberto porque ainda tem diesel. Avenida Pio 12 em Goiânia, em frente ao DETRAN, e este é o único posto que ainda tem gasolina, apenas gasolina. O frentista acabou de fazer uma contagem e tem cerca de 7 mil litros do combustível e que deve acabar em breve por causa da movimentação. A fila está bem extensa, indo para quase metade ali da Avenida Engenheiro Correio Atilho Lima. Nós vamos até conversar com alguns dos motoristas que estão aqui na fila. Tem quanto tempo que você já está aqui? Já tem uma hora e vinte, uma hora e meia mais ou menos. E o tanque está na reserva? Falta dois quilômetros só para acabar. Quase que não dá nem para poder chegar no posto. Tem que esperar, porque se não fica sem, melhor esperar. Segundo o Sindiposto, 90% dos postos do estado estão sem gasolina e álcool e 70% sem nenhum tipo de combustível. Cidades como Rio Verde, Jataí, Mineiros, Porangatu, Séris, Goiatuba, Caldas Novas, Lusiânia e Valparaíso estão totalmente desabastecidas. E mesmo que a greve acabe nesta terça-feira, a situação vai demorar a normalizar. Se concretizar nesta terça-feira, a gente vai precisar de uma semana no mínimo para normalizar a situação. Tanto os estoques serem recolocados e que os postos possam voltar a trabalhar normalmente, no mínimo uma semana. E pode piorar ainda mais. Tem um agravante que ainda está previsto uma greve dos petroleiros, que são das refinarias, a partir de amanhã até sexta-feira. Uma greve de advertência que foi anunciada e que se ela acontecer vai agravar mais ainda a situação do abastecimento no Brasil todo. Então, eu acho que é uma greve de advertência que foi anunciada.